Este parlete é o taler que a gente é um trem de fer sete transcrições Mas montanã já tomou-te de mon próprio livre A possui-lhe-lhe-mão fé para-me a meme De duu à la fin Tu! Estão-tei para voar sempre a ordinar Só som do que é o que é o que é o de uma anáje Graber Como é a ver que de rolare cibernético? Olá! O Pachete Lá vorá eu tenho que ir Música De pedipares A polher é Juvenil Ais Juvenil Ais Apec Ambirão Avante Catrã Apec Ambirão Avante Catrã Olha lá, serve tudo o astuto Apec Vébolé, Fomespir E é... 10 e 10 Psoroto, com o seu nome na PYR em uma condição humana como está a hora de ter. É o senhor. Lhe há um pouco de tudo. La musica. Serviço Militair. Começa-se a ser... La original. Apesar de ser um pouco... ...um gruyé. P-D-Z-D. Boim! T-Z-Z. Ele ainda chega... Crepiscine. Música 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 Música